Música Sertaneja De zero inscritos é muito gratificante ter vocês aqui comigo Hoje eu posso dizer que eu tenho mil inscritos no canal E eu sou muito feliz por cada um de vocês que está assistindo isso aqui Pode ter certeza que toda vez que eu olhei e tinha um inscrito a mais Eu vibrei e eu disse, eu ganhei um inscrito E eu quase chorava quando eu perdia um inscrito Ter você comigo é muito bom Pode parecer pouco, mil pessoas, mil inscritos Mas pra mim significa muito, muito Eu vibrei muito a cada inscrito que eu obtive Se em 2016, sem querer nada com nada A gente conseguiu chegar aqui e fazer esse trabalho e ficar sério Por que não esperar muito mais de 2017? E eu conto com você que esteja aqui também em 2017 com a gente Dando like nos vídeos, curtindo, comentando Quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto Me ajudaram com ideias Fizemos grupo no WhatsApp pra falar assim Fala disso, fala daquilo, o que você acha disso, daquilo As pessoas que divulgavam, colocavam vídeo no Facebook Assiste aqui, assiste acolá Muito obrigado a todos vocês Eu tô muito feliz hoje Muito Esse vídeo eu tô fazendo extremamente feliz Pra dizer que eu tenho mil inscritos no meu canal Não ganho nada com o YouTube Nada Porque é muito difícil ganhar dinheiro com o YouTube Meu sonho Se eu for pensar em dinheiro Isso aqui não vale a pena O que vale a pena é ter você aqui comentando O que vale a pena é eu postar um vídeo Chega uma notificação Fulano comentou o seu vídeo É uma satisfação muito grande Quando eu vejo uma pessoa falando assim Adorei seu vídeo, Dudu Muito bem Obrigado Sua ideia me representa É muito melhor do que dinheiro Dinheiro é bom Mas saber que tem pessoas reconhecendo o seu trabalho Gostando de você É muito melhor Muito obrigado por estar aqui comigo em 2016 Esteja comigo em 2017 Espalha mensagens desse canal Espalha esse canal No seu Facebook No seu Twitter No seu Instagram Vamos trazer mais gente pra cá 5 mil pessoas Eu fiquei feliz Imagina com 2 mil Com 3 mil Com 10 mil Muito obrigado Um beijo Um super beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Um feliz ano novo Boas festas E obrigado